Olá! Bom, a make de hoje é um delineado efeito gatinho, tá? Eu espero que vocês gostem da make de hoje, tá? Então, vamos lá! Só me perdoem pela iluminação, porque eu tô tentando achar um lugar aqui bacana no meu quarto pra gravar um vídeo, e eu não encontro. Então, me perdoem pela imagem, tá? Se não tiver muito boa. Então, vamos lá! Eu vou passar pó no olho, tá? Pra evitar que a maquiagem derreta, então eu vou passar pó em cima e embaixo do olho, tá? Depois do pó, a gente vai pegar lápis de olho. Eu tenho aqui dois tipos de lápis de olho, tá? O lápis normal, tá pequenininho assim, mas dá pra usar ainda. E o de caneta, né? Que é assim. Eu vou usar os dois, só que pra fazer o delineado, eu vou usar o lápis, tá? Então, a gente vai pegar... Eu vou pegar a caneta só pra passar aqui rente aos cílios, tá? No olho. Desde a ponta, tá? Bom! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hoje, edição desta quinta-feira, 22 de janeiro de 2015, os trabalhos técnicos de Zona Birlarques, coordenação de jornalismo na esquerda e direção regional, certo? Vai ficar assim, tá? Agora, pra fazer aquele, puxar aqui, né, vou usar o lápis, tá? Pra sair bonitinho, sair retinho. Depois, tem a cidade agora, Corinthians, ou seja, informações, finalzinho de tarde, tem Mogi das Cruzes. Ih, mas eu ver o que a gente não pode ver, a gente gastou o clube. Boa tarde, Mogi, meio-dia. Bom, bom, bom. É bem difícil mesmo fazer, mas com calma a gente acaba conseguindo. Para dar aquela arrumada eu vou usar a caneta, só para arrumar mesmo para não ficar torto. Ok? Ok. 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 Bom, agora a gente vai passar o lápis embaixo do olho até o final também. Ok? Ok. Aí a gente vai pegar um pincel, qualquer pincel que você tiver aí a gente vai pegar uma sombra roxa e uma sombra preta ou marrom. No meu caso eu vou pegar uma marrom, a gente vai misturar a roxa com a marrom, tá? E a gente vai passar aqui ó, dando batidinhas aqui embaixo do olho. E aproveitar o lápis para dar uma esfumadinha embaixo, né? E também para juntar com a sobra roxa. E aí? 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 Vou passar em cima. Vamos lá. Vamos lá. Para finalizar, se você quiser passar um blush, eu passo com o dedo mesmo. E tá pronta. A maquiagem tá pronta. Espero que vocês tenham gostado da make, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Bye!